E aí galera, tudo beleza? Vamos continuar aqui a missão do detonator, a saga principal é... Vigésima quinta parte, então entre na Forteira de Caimor e dê o seu início ao conselho. Então vamos lá. Olha aí os camaradas aí que a gente ajudou em Skellig. Que é o mal doidinho ali. Nossos aliados do Zoltan. E disseram que a caçada estava atrás dela. E aquele descanso... Arminha? Que bom te ver. Parti sozinho, mas Vess foi atrás de mim e insistiu que eu viesse. Eu devia te dar uma surra por não pedir minha ajuda. Mas já descontei tudo no Rocha caminhando aqui. Ah, uns velhos amigos. O que esse filho da puta está fazendo aqui? Precisamos dele. Talvez você tenha esquecido o que ele fez. Eu lembro. Preciso salvar a Ciri. Custe o que custar. E o Leto já enfrentou a caçada antes. Não questiona as habilidades dele. Simplesmente não confio nele. O Leto não vai nos trair. Você inocente. Sempre foi. Em geral não estou nem aí. Mas dessa vez isso pode custar a minha vida e a diversa. Pense bem antes que seja tarde demais. Climato tenso, cara. Vamos ficar aqui e ajudar. Mas não queremos ele nas nossas costas. Temos uma grande luta adiante. Como está a moral? Lembra o nosso encontro com elas na árvore do enforcado? Vamos acabar com elas de novo desta vez. Isso aí desbloqueia a conquista aí. Todos os aliados reunidos. Só não veio o filho da Couto de Extra. Que é um cuzão. Uma ilusão. Saudações, Gerald. Se eu for morrer hoje, quero estar estonteante para a ocasião. Tem algo para vender? Deixa minha cômoda em paz. Reúna todo mundo. Hora de conversar. Obrigado por vir. A caçada selvagem chegará em breve. Estão vindo atrás da Ciri. Querem levá-la com eles. Vamos impedi-los. Como é que você sabe que a caçada virá aqui? Eles sempre sabem para onde me perguntam. E se transportam de um ponto a outro em que estão distantes. E aí, qual é o plano? Não estamos em muitos, mas eu confiaria minha vida a qualquer um de vocês. Se trabalharmos juntos, derrotaremos a caçada. Quando atacarem, a Jhin cobrirá a fortaleza com um escudo mágico. A caçada será forçada a descer do lado de fora da muralha. Se eles estiverem espalhados pela floresta, podemos perseguir grupos pequenos de cavaleiros. Temos o primeiro voluntário para a equipe de caça. Sou o segundo. Pode contar comigo também. Sempre acreditei que o ataque é a melhor defesa. A caçada tentará penetrar na fortaleza por meio de portais de navegação. Não posso fazer nada contra esse tipo de mágica. Então vocês precisarão encontrar e fechar o máximo de portais que conseguirem enquanto vão a caça na floresta. O Lambert preparará bombas de dimerídeo para nós. Você se lembra da fórmula? Claro. Excelente. Irdem também deveria funcionar nos portais. Eu também darei um amuleto para cada um. Quebre ao meio e ficará invisível, ao menos enquanto fica parado ou se move devagar. Movimentos bruscos, atacar inimigos ou trombar neles, farão eles te ver. Além disso, eles conseguirão te ouvir e sentir seu cheiro. Se você passar por uma unidade grande, não ataque. Avise Triss e ela irá fornecer apoio. Vou aguardar seu sinal. Assim que ouvir, atearei fogo na floresta. Lembrem-se, estamos em um grupo pequeno. Temos que nos ajudar, trabalhar em equipe. Se alguma coisa der errado e a caçada colocar a gente na defensiva, vamos retroceder e montar uma resistência nos portões da fortaleza. O pátio interno é nossa última linha de defesa. Se não os impedirmos lá, será nosso fim. A Síria é o que mais importa nisso tudo. A caçada está atrás dela e temos que defendê-la a qualquer custo. O que eu faço? Fique dentro da fortaleza. Se eles invadirem o local, todos nós viremos ajudá-la. Nem pensar. Eu consigo me virar sozinha. Ninguém duvida disso, criança. Mas lembra qual é o momento mais importante quando se caça um monstro? Aguarde uma oportunidade. Depois do conselho, te entregari um amuleto. Se você usá-lo, uma bola de fogo aterçará onde você estiver. Só por garantir. O que mais temos que podemos utilizar? Já que você planeja em buscar a caçada na floresta, eu podia cavar alguns poços, no estilo listras azuis. Ou seja... Profundos como um abismo escuro, com fundo lotado de estacas afiadas. Eu trouxe essa mistura de maracã, tão inflamável quanto nitratina seca e gruda em praticamente qualquer coisa. Vamos encher alguns barris, empilhar em uma passagem estreita e atirar neles no momento oportuno. Sabia que estamos em cima de um depósito gigante de gás? Se for necessário, posso abrir rachaduras no chão e criar explosões. Mas eu precisaria me preparar para isso. Tem um laboratório e a oficina. Uma coisa a se lembrar. Temos recursos limitados e menos tempo ainda. Temos que decidir que tipo de armas serão mais úteis contra a caçada. Com certeza. Cada um de nós precisa designar um tipo de armamento para o laboratório e para a oficina. Quem precisa de acesso ao laboratório? Comecei a preparar algumas poções. Gostaria de terminar se você não sinta. Poderia preparar mais armadilhas de fogo, mas eu vou precisar de todo o equipamento. Sempre gostei das poções. Melhor prepararmos o máximo que conseguirmos. Vamos falar sobre a oficina. Estive querendo arrumar aquele buraco na parede, mas precisamos das mesmas ferramentas para limpar os escombros no depósito de armas. Escombros? Não ficou sabendo? O telhado desabou alguns anos atrás. Tem umas espadas excelentes ali. Espadas que podemos usar. Fechar o buraco parece tão importante quanto. Se eles passarem por ali, o cerco pode acabar bem rápido. Com o que está acontecendo? A abertura da muralha é uma prioridade. Não teremos tempo para fazer muito mais coisas. Tudo preparado? Sim, combinado. Não temos muito tempo, então, ao trabalho. E depois tocará o terror para os cavaleiros. Todos os outros afastarão qualquer inimigo que conseguir passar para dentro da fortaleza. Se qualquer coisa der errado, abandonamos o pátio externo e retrocedemos para a fortaleza. Lembrem-se, o Eredin não pode encostar na Ciri. Essa é nossa prioridade. Vamos analisar o mapa da fortaleza e combinar os detalhes. Clima tenso. Não consigo parar de achar que esquecemos alguma coisa importante. Não pense nisso. O que está pronto? Não tive muito tempo para me preparar. Não muito. Sinceramente. Suas poções. Obrigado. Por tudo. Vou colocar a sela nos cavalos. Vem até mim quando estiver pronto para ir à floresta. Vamos levar o Leto com a gente. Você sabe da minha opinião. Saia da fortaleza e junte-se à Lambert quando estiver pronto para enfrentar a caçada selvagem. Caraca, meu. Ela está subindo tão rápido XP. Ou de level. Pronto para a batalha? Eu nasci pronto. Eu nasci pronto. Aleluia. Acho que faça 20m de Def Expressão. Ou dehour caused a caçada selvagem. Amém. Frio? Frio? Está começando. Para a floresta. Vai! Pô, cadê o Leto? Frio? Frio? Cac fiscal! Amém. Amém. É. Devagar. O elemento surpresa é essencial. Fique escondido. Dê uma chance para a Triss mostrar para eles do que ela é capaz. Aí pegamos eles. Quer dizer que Marigold pode conjurar mais do que uma nuvem de problemas? Muito mais. Espere e verá. Da próxima vez que tiver a sensação de que estou prestes a irritar a Marigold, lembre-se de me dar uma pancada na cabeça. Amém. Eu odeio tais. Não que eu não confie nesse negócio de invisibilidade, O que é isso que você tem que fazer? Tchau! Tchau! Bom galera, Rai, desculpando aí. Chegou um pessoal aqui na minha casa aqui, ver se eu atender, então, continuando aqui. Põe um foguinho. Nossa! Eu acho que eu posso destruir o outro lá, não perder tempo com esses bichos, não. Parece que dá. Ihhh, acabou a bomba. Põe uma merda pra ficar na árvore. Tu tá doido, cara. Problema resolvido. Geralt, vem aqui! Olhe, eles estão se reagrupando! Viu o comandante? O nome dele é Inlerite. Eu me lembro dele de quando eu andei com a caçada selvagem. Troca! O feitiço está enfraquecendo. Estamos ficando visíveis. Vamos tentar matá-lo? É arriscado demais. Viadinho! Viadinho! Qual é o problema com a Marygold? Bosta! Fudeu! Viadinho! Fudeu! Viadinho de novo! Viadinho de novo, cara. Viadinho de novo! Você devia estar esperando lá dentro! Viadinho de novo! Enquanto vocês arriscam a vida por mim Volte pra dentro Não, o Geralt enviou o sinal da floresta Mas a atriz não lançou o feitiço Droga, vá correndo até ela Falando aqui do novo poder dela Ela conjura um raio Não, não é isso que não Caramba, qual é, cara? Tô boiando aqui Ah, tá É o R1 aqui Olha só, fizando Não 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 Não, não é? 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 Volte até Cair, morre. A devasco está quase no fortaleiro. Não pare, é limão de irá nos proteger. Será que ele foi destruído? Foi em leite, desculpido. Tem um grande destacamento se aproximando pela floresta. Precisamos fechar o portão antes de eles entrarem. Fecha o portão principal. Ah, ele não sobe, cara. Fecha o portão. Eu estou indo fechar, cara. Olha lá que você é chato. Hum. Mas fechei. Olha que você é chato. Peguei. 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 Peguei! Por que? Tem planos para mim? Traga Lander, fique conosco. Precisamos voltar. Recue para o pátio intermediário. Atenção! Derrote os oponentes e recue para trás do portão principal. Mantenha ele retirada. Faça seu portão e entre no pátio. Tarde demais. Puta que pariu! Bem em cima da hora! Volte para a posição. Soltam! Manda assaldações, seus desgraçados! Vamos lá! Diga! Vamos lá! O que é isso? 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 Vamos lá. Ah, filho da puta. Ah, filho da puta. Ah, filho da puta. Ela não te abandonará. Vocês humanos são tão... ...complicados. Filhos, não! Eu a proíbo! Você sempre foi uma criança indisciplinada. Eu adorava isso em você. Agora fume. Ah, matou o cara, bicho. Tchau. 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 Sangue ancestral, sangue ancestral. Vou ficar apai, cara. Ver se me bateu a biela, não acredito. Amém. Amém. Eu... cheguei tarde demais para ajudá-lo. Não é sua culpa. Eu não devia ter fugido para cá em Kaer Mori. O Avalaq está fraco, mas vivo. A Tris está cuidando dos outros. Quase te matei. Quase matei todo mundo. Estaríamos todos mortos se não fosse por você. Não, Gerard. A caçada nunca teria vindo para Kaer Mori se eu não estivesse aqui. O funeral do Vesemir. Melhor a gente se preparar. Bom, galera. Agora eu vou encerrar essa parte aqui do vídeo. Essa parte detonada. A 20ª aqui da parte. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até a próxima. Falou! Tchau, 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 tchau.